Demora demais... Ê! Ê Peirinho! Dimenta aí, homo! Agora saiu! Fala aí, homo! Ê, Márcio Roberto! Tudo bem? O Peirinho Paraibano aqui tá mais novo que nós, né? É o Pouro! Ê, Márcio! Uma coisa que eu não esqueço do Peirinho É assim, das vivências, não De amigo do meu pai, dos meus tios Foi com o pai do tio Gonzaga, né? Não sei, né? Padrinho do... do Gonzaguinha? Não! Menina! É a dona das meninas que morreram E a gente, aquela vivência nossa ali e tudo Aí o Chaga começou a namorar com a Erivoni E aquele auge, o crediário, tinha uns carros e tudo Pra chegar lá, qualquer carro que quisesse, vai pular dentro e amelou Aí o Chaga roou pra gente ir lá pra Ramada Arroz ali, na propriedade do Solibano Pai do Ramiro, do Maninho Aí o Rumão, andando mais nós, o Rumãozinho Aí o Edgar, eu, o Chaga e o Neto do Raimundão E o Neto, filho do Raimundão, né? Não precisa nem dizer Quando nós chegamos lá, inclusive eu encontrei o Neto Esses dias lá na casa Falei na caixa, parei de balançar aí Fui almoçar na casa do Rabidinho Quando eu cheguei lá, tava lá o Neto Logo que eu falei pro Neto Fui almoçar na casa do Rio E o Beto, o que que foi? Aí eu disse, rapaz, nós chegamos lá Aí atuou o Pedinho paraibano O Finado Mãozinho O Pedro Dorico Aquela Pedro é lá E o Pedinho pegou a Curimazar, uma das primeiras Que na tua Aí ele caia dentro da água Ia lá e saia Ia lá e virava a Curimazar e bebia a dozinha, né? Aí o Mãozinho saia Quando saiu o Pedinho rasgou lá de dentro Pai, dá uma viradinha aí no meu peixe E eu vinha na frente e escutei, né? Aí foi lá e nós olhamos eles Jogando tarrafa e tal E o enganche dentro da água Aí o Mãozinho foi lá e virou o peixe do Pedinho e voltou Aí tinha um outro fogareiro Que já tinha umas piabinhas O negócio lá no ponto, né? Aí o Mãozinho disse Se vocês quiserem peixe, tem peixe pronto ali Aí o Neto, ah, o peixe é comigo Chegou lá, catou o Facurimatar do Pedinho paraibano E o Pedinho saiu lá de dentro Agora eu vou andar fora Tomar uma dozinha daquela e comer mesmo o Curimatar Quando chegou lá, o Neto estava Acabando de tocar o violete Ele já tinha dado a primeira pra cá Aí virou, quando ele foi dando a segunda Aí o Pedinho olhou aí Cintou a famosa frase do Serrotão Come e ouça Mata quem está te matando Que eu sei o que é isso aí É o dia que eu sou aí Eita porra Essa aqui ficou aqui Tchau 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 Tchau